Hoje rolou o arrastão do gigante, encerrando o Carnaval de Salvador 2023 e contou com a entrega do prêmio Bahia Folia de Música do Carnaval ao Léo Santana e venceu com o beat Zona de Perigo. Confira agora os melhores momentos. Música Eu no Pagode Baiano, tamo junto! Música 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 Música